Música Pequenos, médios, grandes, um pouco mais reservados, outros bem diferentes. De sol ou corretivos, os óculos fazem parte do cotidiano da maioria da população. O primeiro registro de uso de óculos aparece em textos do filósofo chinês Confúcio em 500 anos antes de Cristo. Até então, os óculos não tinham grau e eram usados como enfeite ou como forma de distinção social. Atualmente, o objeto tomou novas proporções e diferentes formatos e sentido. A fabricação desse objeto tão importante passa por diversas etapas, como vamos ver agora. Chegou a venda, eu vou fazer as marcações que o médico pediu, a diopter exata que ele pediu. Vou marcar a lente, fazer os cálculos. Agora vamos para a parte da colagem da lente. Desculpeio a lente. Deixa eu tomar aqui, eu me desculpeio. A lente já está colada. Após a colagem, processo aqui, bota a máquina. Ela está reduzindo. Até reduzir, ela vai fazer a curvatura exata que eu pedi. Aqui é passado um processo de três lixas. Para dar o acabamento. Aqui é um processo de muita pressão. Entendeu? Para poder tirar todo aquele fosco da lente para poder ir para a montagem. Aqui é o final da sua passagem. Manda a conferência. Agora vai para a montagem. A gente vai começar o processo de montagem. A montagem consiste em a gente pegar a dioptria que ele fez, colocar no centro óptico em um aparelho chamado lenzoma. Vamos pegar agora a lente, colocar aqui no centro óptico, onde eu dissemplei. E a colagem. Agora vamos passar para essa outra máquina aqui, onde vai cortar o modelo da armação. Ela está pegando a forma da armação ali. Agora ela vai fazer o friso. Que é onde desbasta a lente para entrar nessa cavidade da armação. Nós vamos conferir. Realmente cortou o mesmo modelo da armação. Completou-se agora o ciclo da montagem. Fabricamos a lente, cortamos e agora encaixamos na armação e está prontinho para entregar para o cliente. O colunista social e advogado Moisés Alencastro possui uma coleção de óculos escuros de diversos tipos. Para ele, o objeto é indispensável no dia a dia. Não tem nenhuma possibilidade de eu não estar sem óculos durante o dia. Mas já aconteceu. Está em casa, voltar no meio do caminho para pegar um óculos. Ou então, sempre tem um óculos no porta-luva do carro, mas assim, esse não é o óculos que eu queria. Tem que voltar e ver qual é o óculos que é do dia, né? Vaidade para alguns e fonte de renda para outros. A empresária Zaira Ayashi trabalha no ramo de óticas há mais de 10 anos. Segundo ela, há óculos que chegam a custar mais de 4 mil reais. Um estilo diferente para cada consumidor. Fazer uma entrevista com o cliente, né? O que ele faz, o que ele deixa de fazer, se ele se posiciona muito assim durante o dia, ou se ele borda, se ele lê, se ele costura, porque dependendo da tua profissão, vai existir um óculos adequado para ele. Para a aposentada Donatila, de 69 anos, os óculos já fazem parte de sua personalidade. Ela utiliza o objeto há mais de 20 anos para a correção da miopia e do astigmatismo. A gente vai fazer uma costura, enfiar uma linha na agulha, não consigo. Mas tem que ser com óculos, se não for com óculos, não consigo fazer nada. O óculos não tem a função de curar a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, a presbiopia. Não funciona dessa forma. Ele só livra a pessoa dos sintomas que essas alterações do olho podem causar. Mas a escolha dos óculos adequados é essencial para a saúde dos olhos. Se recomenda que as pessoas, quando quiserem ter um bom óculos, se dirigam àqueles que trabalham com isso de forma técnica, de forma bem elaborada, que têm cuidado na confecção das lentes. O olho é o órgão mais sensível que nós temos no corpo. Então, assim, não tem como você ficar usando óculos com lente, óculos fake, óculos baratos, óculos de calçada, você passar o dia todo prejudicando a sua visão.